Se na empresa onde trabalha você já passou por situações como ouvir comentários ofensivos e humilhantes, discriminação e preconceito, isolamento e exclusão, retaliação e ameaças e abordagens sexuais indesejadas, fique atento, pois você pode ser vítima de assédio moral ou sexual no ambiente de trabalho. Uma prática delituosa cada vez mais recorrente aqui no Brasil. O assédio no âmbito do ambiente de trabalho, ele pode acontecer, o que normalmente acontece do superior para o subordinado, mas também pode acontecer o assédio no sentido diverso, seja nessa verticalidade, mas no sentido diverso, do empregado para o superior. Isso aí é comum nas nossas ações trabalhistas, nós temos identificado isso aí e acontece. O assédio, essa violência, ela pode ocorrer entre os pares de um empregado para o outro empregado e pode acontecer de forma mista quando a empresa adota determinados padrões organizacionais e incentiva, por exemplo, uma chefia a atuar sobre o empregado de forma negativa, de forma assediosa. A Justiça do Trabalho do Estado do Ceará observou um aumento relacionado aos processos envolvendo ações trabalhistas desse tipo. Somente em 2023 foram registrados 993 casos, o que representa um aumento de 75% se comparado ao ano anterior. Algumas consequências são percebidas, a primeira delas é a deterioração do ambiente de trabalho, promovendo a queda da produção. Além disso, a vítima pode desenvolver doenças emocionais, como depressão, estresse e até mesmo a vontade de suicídio. Este advogado, especialista na área trabalhista bancária, cita o caso de um de seus clientes que passou por esse tipo de situação e denunciou perante a Justiça. Aqui no escritório nós acompanhamos diversos processos que vencem sobre essa matéria e teve um bem recente, julgado pelo Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região, aqui do Ceará, que condenou o empregador a pagar ao trabalhador bancário a indenização pelo fato de a sua conduta ser caracterizada como assédio moral. O trabalhador tinha o seu nome exposto em ranks de produtividade segmentado por cores e esse ranking era divulgado e exposto para os demais trabalhadores. O trabalhador era ameaçado de demissão, ele era tratado de forma humilhante, vexatória, expositiva. O mês de maio é voltado para o combate ao assédio moral aqui no país, por isso é importante manter um ambiente de trabalho saudável para todos os envolvidos. A empresa, por exemplo, ela pode incentivar a participação de todos na vida da instituição, agregando a todos nesse contexto. Ela pode e deve instituir um código de ética, enfatizando que o assédio é uma atitude absolutamente incompatível com os princípios da sua organização. A empresa, nesse sentido da informação, ela deve providenciar a promoção de palestras, de oficinas, de cursos sobre o assunto. Deve incentivar o respeito nas relações de trabalho.